Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S22 e vamos ver como você faz para desativar ou ativar as vibrações dos toques de chamadas, notificações, vibrações do sistema e muito mais. Se você, assim como eu, não gosta muito do VibraCal, não gosta muito que ele fica vibrando, eu vou te mostrar então como desativar. Você vem aqui então em configurações, depois sons e vibração e como você faz primeiro, a primeira coisa é clicar aqui em toque e aqui em cima, vibrar enquanto toca, você desativa. Depois aqui, no caso, nós temos aqui padrão de vibração de chamada, você clica aqui em silencioso, depois padrão de vibração de notificação silencioso e aqui embaixo também nós temos aqui controle de som, vibração do sistema e aqui em vibração, ele está vibrando quando você faz interações por toque, quando você clica no teclado de discagem, os gestos de navegação, quando você coloca para carregar e dá uma vibradinha, no teclado enquanto você digita, ele aqui no caso, ele vibra e resposta da câmera. Você pode desativar todos que você achar necessário aqui, tá? E aqui são os sons também que você pode desativar. Prontinho, o seu sistema está totalmente sem vibração, tá? Então é desta forma que você ativa ou desativa as vibrações aqui do Samsung Galaxy S22.